Vitor é apaixonado por cães, tanto é que tem uma tatuagem do Thor no braço. Assim que ficou sabendo do curso de adestramento do batalhão de choque, ele correu para fazer a inscrição. É, mas infelizmente, a empolgação do Vitor de colocar o Thor para ser adestrado não durou muito tempo. É que o cão dele não passou no teste inicial. Como eu já tinha ensinado alguns comandos para ele, aí os policiais não conseguiram colocar ele no curso. Neto é o veterinário que cuida dos cães do canil da Polícia Militar de Goiás. É também quem faz a seleção de todos os animais que chegam aqui para tentar participar do curso de adestramento. Segundo ele, é preciso uma avaliação rigorosa para saber se o cão se encaixa nas exigências necessárias. Chegando aqui, a gente confere a carteira de vacinação dele. Nessa carteira de vacinação, a gente vai observar todas as vacinas. Aí, depois dessa verificação, estando tudo certo, vamos para a parte de controle de endo e ectoparasitas do cão. Que é carrapato, pulga, sarna e vermífagos. Estando tudo ok, aí passa para avaliação do cão com relação aos comandos, obediência, saber se ele tem algum tipo de adestramento. Esse é o quarto curso de sinotecnia da Polícia Militar de Goiás. Dessa vez, o curso, que vai começar em fevereiro, será aberto para a população em geral. Quem quiser colocar o cão no curso de adestramento, tem que ligar nos telefones 062-999-84-3696 ou 98108-4586. Nós vamos dar prioridade aos pastores e Rottweiler. Segundo o tenente Utida, o adestramento serve para dar orientações aos cães e facilitar a vida dos donos. Diego tem oito cães em casa e trouxe dois deles para o curso. Criador desde menino, Diego diz que quer que os animais aprendam a obedecer mais. Isso aqui é custoso pra caramba, tem que obedecer mais lá em casa. Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Depois do curso? Espero que melhore. O curso tem duração de aproximadamente três meses. O dono do animal não gasta praticamente nada. A única coisa que ele precisa trazer é a ração, que o cão já está habituado a se alimentar. Depois desses três meses, o pessoal do batalhão entra em contato com o dono do cão pra que ele volte aqui pra pegar o animal. Só que agora, já com adestramento. Mas quem tiver interesse em inscrever o cão no curso de adestramento tem que correr. São apenas 30 vagas e duas delas já ficaram com os cães do Diego, que passaram no primeiro teste.